Música Gratidão, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão por essa minha família de fé, mil vezes gratidão. Olá meus amores, muito bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Rainha do Universo, um beijinho no coração de cada um de vocês que comenta, um beijinho no coração de cada um de vocês que me assiste todos os dias, que não perde uma previsão. Não esqueçam das nossas lives, hein gente, toda quarta-feira, exceto quando tiver algo imprevisto, mas nossas lives aí e às vezes sexta-feira fazemos também nossas lives, tá bom? Então vamos lá, as energias para hoje são para o dia, dia o que amor? Dia 3, 3 de março, quinta-feira. Como é que vai ser a nossa quinta-feira aí? Vai ser uma quinta-feira maravilhosa? Deixe seu joinha, esquece não, se inscreve. Você já olhou se você já é inscrito? Porque de repente você assiste todos os dias e ainda não verificou se é inscrito, tá? E ajuda muito o nosso canal, a sua inscrição lá no sininho. Vamos lá, quinta-feira para Ares. Ariane, Ariane, acho que foi na tiragem anterior, começamos assim, uma tiragem linda, né? Só que hoje deve ser para aquelas pessoas que não alcançaram essa energia. Aqui vem energia de briga, de desgaste nos relacionamentos, cansaço no trabalho, fadiga, desentendimento. Aqui está falando o cansaço de vocês, o cansaço mental, sabe? É como se algo estivesse realmente aí incomodando vocês. Já está ruim, relacionamentos tóxicos, então, bastante gente aí sofrendo com relacionamentos ruins. Então é uma quinta-feira que realmente se você não cuida aí, isso pode te pegar aí pelo pé, essas energias chatas. Em contrapartida, vejo novidade no dinheiro. O dinheiro está chegando aí para vocês, realmente, novidades, dinheiro inusitado, dinheiro inesperado, que pode trazer sim, fazer uma diferença bacana aí no seu dia. Exatamente, ó, dinheiro de processo que estava parado. Ó, vai haver movimentações aí com dinheiro, para você chegando no caso, tá? Então, a energia para o financeiro aqui está bacana, não vou mentir, mas, em compensação, no amor, pode ter casais muito bem, vão continuar bem, mas pode ter aquelas situações desgastantes, desgastantes. Quando vocês veem eu mexer muito aqui, porque minha coluna está sofrendo, viu? Salve, malandragem, salve o seu Zé, um recadinho para essa minha galera. Olha, ó, gente, relacionamento que está na pirambeira, abaixo, tem gente envolvida aí nessa história, hein? A carta da mulher veio. Ah, não gosto de falar sobre isso, mas, enfim, alguns relacionamentos onde está ruim mesmo, né? A pessoa está nem aí para você, né? Tem gente até sendo bloqueada, ainda sem ter terminado o relacionamento, de forma oficial, tem uma pessoa atrás dessa história, infelizmente. Aí, para você que está bem, gente, pelo amor de Deus, você vai continuar bem. Touro. Taurino, taurina. Aí, aqui, vem uma energia assim, ó. Se você cuida do seu relacionamento, o seu relacionamento fica bom. Então, por mais, né, preocupante que seja a situação amorosa no momento, dá tempo ainda, né, das coisas melhorarem. Aqui, me deu uma energia impressionante. Mãe preocupadíssima com situação de casamento de filhos. Eu falo mãe, pode ser os pais, os dois. Mas eu falo mãe porque mãe se preocupa mais. A paz, não, mãe se preocupa nos detalhes, né? Quando a mãe é mãe, sabe ser mãe. Então, aqui tem mães preocupadas com relacionamento dos filhos. Usa de sabedoria, minha filha. Cuidado, mãe. Ao tratar aí de relacionamento dos filhos, o ideal é deixar que eles resolvam suas próprias situações. Você pode ajudar, pode, mas não interferir de maneira direta. E aí, fala da sogra. Entendeu? Que é muito mal vista por conta disso. Então, deixa eles resolverem. Mesmo que esteja ruim, a pessoa tem que decidir, tem que resolver. Outra coisa que me deu foi que no teu relacionamento, aonde você sofreu algum tipo de abuso, né? Porque pra mim traições são abusos, palavras proferidas de maneira pesada são abusos, infelizmente. É, tem que ser visto assim. Mas aqui me deu uma justiça feita dentro de um relacionamento. Você pode ainda estar dentro desse relacionamento, que essa justiça vai acontecer. Ixi. Ah, você vai descobrir uma pessoa traíra. Novidade, né? Mas que bom que você vai descobrir, porque você não vai precisar manter essa pessoa mais perto de você. Sabe que é traíra, pra que vai manter a cobrinha perto de você? Não, né? Então, vai dar pra você se afastar de forma linda e bela. Sabe a malandragem? Notícias breves. Acho que vai ser um dia onde tudo vai acontecer muito rápido. as notícias vão chegar rápido, vai ser aquela coisa muito instantânea. vai ser um dia movimentado na realidade. Eita! Gêmeos. Tem gente que implica até com a minha abrição de boca, gente. É o seguinte, você que for fazer a crítica com relação ao meu cansaço, né? E eu ainda tá aqui, trazendo as previsões. Você tá aqui no meu lugar e faz melhor. faça melhor, faça melhor, faça melhor. Ó, geminiano, geminiano, o que que acontece aqui? A realidade é a seguinte, tudo envolve permissão. Se você tá decidido, decidida a mudar de vida, a mudar, sair da situação em qual você está, você precisa se permitir. Perdão. Obrigada, marido. Não adianta você querer mudar uma situação e não fazer nada pra que isso mude. Então, aqui, é um dia em que você vai aproveitar pra se permitir a mudanças. Tá? Mesmo que mudanças doem, doam. Mas você tem que se permitir. Porque senão nada de bom acontece porque você tá presa. A coisa de passado aí, a vínculo de passado. Exatamente, ó. Isso acaba te bloqueando. Então, vamos estabilizar aí que tem novidades, tem transformações aí pra você no sentido de situações que estavam te trazendo transtorno. Compra de casa, compra de imóvel, venda de imóvel, tá favorável também. Tem reconciliação, tem. Mas tem aquela reconciliação onde você já tá... Ih, menino, deixa eu te contar. Aqui me fala sobre você estar com alguém. Tá bem lá, de boa. Quando, de repente, o fantasma aparece. Sabe? O finado ressuscita. A finada ressuscita. E vem te procurar. E você já tá com alguém. Ó, presta atenção nisso aí, hein, menino, menina. Se você vai querer isso pra você, eu, particularmente, pensaria duzentas mil vezes. Não quero interferir nas suas decisões. Fala, seu Zé. Pela porta da rua. Algum tipo de fofoquinha vem aí também, tá? Mas em contrapartidas, coisas vão acontecer realmente muito rápido da forma que eu tô falando aqui. Pra quem se encaixou nessa energia, que não é pra todo mundo. E aí eu vou pra câncer. Cânceriano, cânceriana. Joga, joga, cânceriana. Aqui tá falando, ó. Uma pessoa do passado que foi falsa com você, que te traiu, pode querer voltar agora a querer te dar uma puxada de tapete. Então aqui tá sendo muito claro pra mim essa energia. Alguém do passado que te prejudicou pode voltar pra fazer uma graça de novo. E aí é que você já tá sabendo. E que não vai permitir que essa pessoa banque o engraçadinho. A engraçadinha, a gente vai neutralizar esse tipo de energia agora. Júri, essa pessoa que me enganou pode ser o amoroso? Pode. Júri, pode ser uma amizade que ele não fazia uma ex-amizade? Ou até uma pessoa que, uma rival que tentou lá no passado? Pode. Tudo que te fez mal lá no passado e se titula uma pessoa que te sacaneou, perdoa a expressão, mas é desse jeito que eu falo, pode tá voltando aí de novo pra fazer graça. Ó, aqui tá falando, no amor tem que ter cuidado com esse tipo de energia que pode ser uma rival. Sabe aquela história de muito tempo com aquela pessoa que se envolveu com aquela pessoa estando com você? Mas eu não estou falando que a pessoa que está com você está se envolvendo com a pessoa ou vai se envolvendo. Mas aí é que tá, né? Você já de imediato, se pensou que essa pessoa tava afastada, não. Essa pessoa tava te observando um tempão e agora quer dar o ar da graça. Pode ser no amor, pode ser pra atrapalhar relacionamento, pode ser pra atrapalhar aí, né, o social. Enfim. Choco! Que eu não gostei. Muitos preocupados aí com assuntos de família, muitos preocupados. É um dia tensozinho. O que que houve com vocês? Quer dizer, nem sei, né, porque essas energias não foram vocês que trouxeram pra perto de vocês. Infelizmente. Então vamos dar um jeitinho aí de dar uma descarregada, porque na saúde também alguns preocupados. O assunto saúde aí abalando um pouquinho. E aí eu tenho que ver por quê, né? Como a gente não tá numa consulta, eu não posso especificar. Qualquer coisa, marca uma consulta. Seu Zé, qual a energia pro povo? Alegrias e comemorações. Caramba, muito contraditórias as energias que eu tirei. Então vamos fazer assim. Você que tá enquadrado aí nessa energia de vem alguém, você vai, a partir de agora, se precaver, se policiar, se organizar. Tá? Se você tem um cuidado, automaticamente você evita esse tipo de situação. E aí, as alegrias e as comemorações são pra quem realmente aí, né, tiver a sabedoria de neutralizar esse tipo de frequência. Se proteger é a melhor forma. Espiritualmente falando, eu vou pra Leão. Oi, Leão, tudo bem? Como vocês estão, Leão? Leãozinho. Ó, vamos lá. Ai, Jesus, como é que eu vou falar aqui, Leão? Corte numa amizade ou num relacionamento amoroso. Aqui me deu corte. Me deu um bloqueio. Mas esse bloqueio é devido a, de repente, algumas coisas que você anda falando ou pra pessoa ou pra alguém. E chegou ouvindo dessa pessoa ou postando alguma coisa que não tá bacana. E a pessoa não tá gostando, mas não te falou ainda. Então, aqui me fala de um corte por conta de situações aí bobas. Aqui, melhoria na saúde. Pra alguns de vocês que estavam com a saúde debilitada. Tá? A espiritualidade falando aí que vem um refrigério, vem, melhora. Aqui tá falando que por conta das suas dúvidas relacionadas a alguém. Ou você acaba ficando muito desgastado, desgastada. E é onde você precisa manter uma estabilidade pra que isso não mexa aí com decisões que você terá que tomar aí nesse dia. Ou seja, você precisa estar bem pra tomar decisões. Isto sim é muito importante. A tua teimosia em persistir num assunto que já deu. E aí eu fico pensando, né? Ninguém ama sozinha. Ninguém tem que levar uma amizade sozinha. Sozinho. Para com essa teimosia de achar que você depende de outras pessoas pra respirar ou pra realizar algum tipo de situação. Você não depende. Você é autossuficiente. Tenha essa concepção e pare de uma vez por todas de ter uma dependência que não tem necessidade. Porque você pode, sim, resolver as suas coisas de uma forma tranquila. Você e você. E você. Virgem. Virginiano, Virginiana. Então, né? Virginiano, meu Deus. Você tá se lamentando por conta de alguma coisa que já passou. Só que você tá se lamentando até hoje e isso faz mal pra você, porque você não sai do lugar. Ouvi, gente? Isso é pouca gente, tá? Mas tem. Você tá aí se lamentando por conta de A, por conta de C, por conta de B, porque fizeram, porque aconteceram. Caramba, se você ficar lamentando isso, vamos combinar que você não vai conseguir viver. Vai conseguir sair do lugar. Vai ficar estagnado. Porque fica se lamentando de coisas que aconteceram com você no passado. Alcança sua estabilidade. Você tá se traindo. Sua postura não tá bacana. Para de ficar lamentando. Para de ficar fazendo um joguinho contra você. Essa é a realidade. Tá? Então, assim. Para de se lamentar. Olha mais à frente. E deixe esse passado pra trás. Deixe as pessoas pra trás. Evita até falar um nome pra não fazer mal. Na aliança, alguma coisa relacionada a amor. Alguém vai pedir pra voltar pra você. Essa pessoa te traiu. E essa pessoa vai pedir. E essa pessoa tinha uma aliança. Pode ser até de um casamento. Essa pessoa te traiu. Essa pessoa vai pedir pra voltar. Ó, tem caminho aberto aí pra uma porta de trabalho. Tá? De contrato assinado. Nossa senhora. Que eu vi isso aqui agora mesmo. Uma pessoa perigosa no seu caminho. É aquilo que eu costumo dizer. A gente acaba atraindo aquilo que a gente, né? Vibra. Então. Às vezes você tá se abrindo com a pessoa. Tá contando coisas de passado. Como eu falei ali. E essa pessoa tá vibrando por dentro. E não quer que você saia dessa postura de fracassado, de fracassada. Cuidado com as pessoas que cruzam o seu caminho. Quando na realidade, em alguma vez, você já ouviu falar um comentário sobre essa pessoa. E não deu muito crédito. Ok, até entendo. Mas a partir daí, observa realmente. Essa pessoa é uma pessoa confiável. Porque aqui me dá uma pessoa que você conversa. E essa pessoa não é confiável. Não mesmo. Ela é ruim. Ela é má. Vamos agora para Libra. Libriano, Libriana. As coisas do coração, vamos combinar que tá melhorando bastante. O signo de vocês, assim, tá melhorando consideravelmente. Saindo daquela fase negra e entrando numa fase mais tranquila. Isso é muito, muito bacana. Saindo daquela fase ruim. Né? Para poder entrar numa fase melhor aí. Aqui fala de boas novas. Principalmente novos relacionamentos. Ainda pede sabedoria, né? Porque tem muita gente sofrendo por causa da partida de alguém. Né? No amoroso. A pessoa, num término. A pessoa não consegue, de jeito nenhum, esquecer. E sofre muito com isso. E aí não tem como falar de reconciliação no sofrimento desses, dessas pessoas que estão sofrendo muito. Ali em cima, como falei, tem boas notícias, tem boas, novas, que pode ser no campo amoroso. Pode, mas de repente alguma coisa nova que tá chegando. Né? Mas pra você que tá mantendo um sofrimento latente aqui, é difícil. Saúde, amor. Olha só. Uma outra coisa aqui que me deu, é que alguém tá sentindo tanta saudade de você. E essa pessoa pode voltar. Só que quando eu falei pra você dessa tristeza. Então se você tá sentindo essa tristeza tão dolorida, usa de sabedoria. Porque a espiritualidade quer trazer essa pessoa de volta pra você. Porque tem sentimentos. Mas se você manter essa energia de sofrimento, difícil. Né? Vamos mudar essa vibe, essa pressão de olimpídeo espiritual. Qualquer coisa marcou a consulta comigo? Vamos lá, seu Zé. Magia, feitiço. Alguns de vocês ainda enfeitiçados, magiados, sim. Pode ser você que mantém esse vibracional que eu acabei de falar ali. Pode, né? De tristeza. De dar um sentimento ruim. Então alguns de vocês ainda magiados aqui no reino de Ravengá. Escorpião. Olha, se você tá com a viagem marcada, Escorpião. Pode acontecer alguma coisa pra atrapalhar essa viagem. Nossa, de novo. Aqui a carta do trevo veio com novidades que pode retardar essa viagem. Nenê. Nenê. Agora, se você tá num processo de reconciliação, alguma coisa pode acontecer aí, né? Que pode abalar um pouquinho a estrutura dessa reconciliação. Mas a reconciliação acontece sim. Aqui a carta do Liri veio junto da aliança. As coisas podem acontecer muito rápido nesse dia pra gente. Né? Pra essa galerinha aí. Escorpião. Chicote não pode faltar, né? Aqui brigando com a raposa. A gente ainda... As margens dessa raposinha aqui. Que não larga do nosso pé. Mas aqui fala que a gente vai conseguir bloquear essas energias, né? Enviadas. Energias essas que não tem como permanecer aqui, tá? No trabalho, cuidado. Se você briga no trabalho, isso pode refletir aí. Apesar de você ser muito observado dentro do trabalho e pessoas gostarem do teu trabalho, cuidado pra você não entrar numa com alguém que seja protegido da chefia, viu? Dos superiores. Não adianta você ficar perguntando os porquês da vida, por que tá acontecendo isso, por que tá acontecendo aquilo. Para de questionar Deus, para de questionar os acontecimentos. Porque é você. É através de você, né? Que a vitória chega. Que as coisas fluem. É através de você. É através da sua energia. Então, tem essa concepção aí de energia. Tá bom, morecos e morecas? Vamos agora para a Sagita. 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 Sagitariano, Sagitariana. Que bom, hein? Melhorou pra caramba aqui o financeiro de vocês. Tem bênçãos. Tem coisa rápida chegando. Socorro. Você vai poder pagar suas faturas. Você vai poder ficar bem na fita. Porque salário que tava atrasado vai chegar, mas gera teu, né? Mas pode chegar um dinheiro extra aí pra ajudar você. E quando eu falo dinheiro extra, gente, pode vir de lugares. Mas, ó, você vai discutir com uma mulher. E essa mulher é uma raposa. Ela não é digna da sua amizade ou digna da sua consideração. Então, eu vejo, sim, uma briga aí. Que não tá bacana. Tem colheita pra vocês aí. Vocês vão colher. Uma colheita que pode lhe trazer aí retornos financeiros. E os amorosos podem também. Porém, use de sabedoria no quesito falar pouco. Fala menos e haja mais. Fale menos e haja mais. E haja mais. Seu Zé. Então, né? Aqui fala da melancolia, da depressão, das lágrimas. Isso é coisa pra ficar realmente no passado. Porque isso não pode estar no teu presente. Até mesmo porque vai atrapalhar nas suas conquistas. Gente, muitas das vezes, a gente acha que o mundo acabou por conta de um rompimento. Por conta de, sei lá. Quando não é assim, a gente tem toda uma vida pela frente pra tentar coisas novas. Pra se permitir coisas novas. Caprica. Capricorniano, Capricorniana. A carta do... Aqui é uma maravilha. A carta da saúde veio. Aqui tem melhoria no campo de saúde. Tem resultados de exames aí que você tava preocupado. Resultados positivos pra... Tipo, assim, não tem, não haver nenhum tipo de patologia. Tá? E... Nossa, eu tô falando difícil, né? Meu marido quase caiu da cadeira ali. Nenhum tipo de patologia. Então, aqui fala de resultados. Tá? Assim... Esperados. E muitos de vocês estavam preocupados que desse alguma coisa ruim em exames. E aqui fala também de resultados, de entrevistas que você fez. E me parece que bastante positivos aí pra vocês. Alguns conseguem, né? É... O cargo, né? Almejado. Na empresa almejada, enfim. Aqui os caminhos abertos. Realmente uma transformação. Uma boa notícia. Um segredinho aí pode rolar nessa quinta-feira aí. Ah, segredo é bom, né? Não sei não. Não sei se é bom ou não. Mentira. Não sou disso, não. É... Aqui me fala que é pra você parar de ver as coisas com tanta dificuldade. Que não já tá tudo tão difícil assim, não. Para. Acho que você tá dando uma proporção maior a esse problema, né? Do que realmente existe. Então vamos parar com isso. Parar de dar ibope aí pra esses problemas da vida. Ah, exatamente. Parar de ficar batendo pau com a mão com o dançar. Principalmente. Dando ibope a... Provocações. Pra quê, né? Então aqui... E parar de questionar. Parar de... Você faz perguntas e a resposta tá dentro de você. E você tá esperando ouvir ela de quem? De mim? Você que tá comigo aqui agora? Não, eu tô te dando aqui algumas respostas. Mas as mais importantes estão dentro de você. Vamos lá para... Aquário. Aquariano, Aquariana. Ah, que legal. Eu vejo você. Me parece que você... Feliz. Por conta da aproximação de alguém que tava afastado. Ou da notícia de alguém que você não sabia nada há muito tempo. Então rola uma situação aí de notícia. De presença. De aproximação de alguém. Que você não vê há muito tempo. Que você não sabe há muito tempo dela. Então tem essa possibilidade, tá? A saudade pode aproximar vocês. A falta. Idem. Vice-versa. Um para o outro. Você sente. A pessoa sente. Tudo bem. Entendeu? Então tem essa possibilidade aí, né? Desse reencontro. Desse encontro aí de vocês. Por conta da saudade. Boas notícias também temos. E essas boas notícias podem ser promoção, um trabalho ou um aumento de salário. Sim. Veio de novo. Ao invés de ir lá no trabalho. Rola um pouquinho. Em contrapartida, o seu medo de ser demitido ou demitida. Isso não vai acontecer. Pelo menos me apareceu aqui agora. Que não acontece. Tá? Se acontecer. É um fato aleatório. É um caso aleatório aí. Mas eu vejo que você tá com medo desnecessariamente. E aí você acaba trabalhando, né? De uma forma não muito legal. Não descontraída. De novo. Veio a carta da virtude e sabedoria. Onde fala pra você olhar as coisas com mais positividade. Porque se você continuar olhando as coisas de uma forma ruim. Tudo ruim. Automaticamente vai ficar tudo ruim. Péssimo. Sem meio aí de reverter um quadro. Então faça isso. Veja as coisas de uma forma mais... Tenta achar o lado bom. Ah, Azul. Não tem lado bom nenhum nessa história. Sempre tem. Aprendi isso? Sempre tem. Faça do seu limão uma limonada, viu? Peixes. Meu peixinho querido. Espiritualidade tá te dando um livramento, tá? Esse livramento pode ser livramento de traição de alguém que tava tentando aprontar contra você. De alguém que tava armando aí uma ciladinha. E a espiritualidade entra aí com recurso mesmo pra poder tirar dessa vibe aí de traição, né? De embuste. Enfim. Aqui tá falando só realmente pra você ter o cuidado com seus objetos pessoais, tá? Pra não perder ou pra não serem furtados. Ok? Aqui me fala que você, achando que ficar do jeito que você tá pra resolver algum tipo de problema, vai funcionar? Não. Não vai. A primeira coisa que pede mais atitude da sua parte, pra que sejam resolvidas situações que estavam pendentes. Espiritualidade fala que uma transformação de alguém fará você feliz. Ou de uma situação fará você feliz. Aqui me fala de algo ou alguém se modificando pra te trazer felicidade. Porque me parece que a espiritualidade, ela tá assim, no consenso com vocês. Então é uma energia bacana de livramento, ou seja, seu anjo da guarda, seu mentor, seu guardião, está pertinho aí de você. Um recado do seu Zé, caminhos abertos, realmente. Se você muda toda essa concepção, a gente tá com essa proteção aí espiritual. Como eu vi que vocês estão, então não tem como dar errado, não tem como dar errado. Ah, é um projeto de trabalho? Ah, eu quero trabalhar por minha conta própria, abrir meu próprio negócio. Vai dar certo? Vai. Vai dar certo. Vai sim. Tenha essa concepção. Eu tenho certeza absoluta que você vai chegar longe, e muito longe. Tá bom assim? Só cuidado aí com carteiras, celulares, documentos, cartões de crédito. Tá? Pra não perder ou alguém realmente roubar. Furtar. Tá? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe com muita paz e com muita anjo. Gratidão. Gratidão e namastê. Tchau, tchau. 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 Tchau.